Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Esse vídeo tá bem interessante. Se trata de maldades aí do poderoso chefão, mas é o que a gente ainda tem, né? O poderoso lá, Elon Musk, falou que ia pra cima até o momento, né? Se não rendeu mais, falou, e se não render vai ser pior pro povo brasileiro, porque aí o poderoso chefão vai ver que ele vai sentir que ele pode avançar até onde ele quiser, né? Antes o bilionário não tivesse falado nada, se ele não for fazer nada, né? Pelo menos é o que eu acho, porque se ele não for fazer nada, ele só entregou mais armas ao inimigo da nação brasileira, já deixa aquele like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, não esqueça de deixar o seu comentário ao final do vídeo. Quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, rejeitou mais um pedido de soltura de Felipe Martins, ex-assessor internacional do governo Bolsonaro. Ele está preso há quase 100 dias, depois de ser um dos alvos da operação Tempos Veritatis, da Polícia Federal, que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado no Brasil. Quando a prisão de Martins foi decretada, a alegação era de que ele teria saído do Brasil a bordo de um avião presidencial no dia 30 de dezembro de 2022, em companhia do então presidente Jair Bolsonaro. A defesa de Felipe Martins, porém, já apresentou elementos ao Poder Judiciário que comprovariam que ele não deixou o país. No mais recente pedido de liberdade, feito em 23 de abril, a defesa anexou uma resposta do Departamento de Segurança Interna norte-americano, que confirmou a inexistência de registro da entrada de Martins em Orlando, quando Bolsonaro e sua comitiva pousaram no país. Constantino, só para constar aqui, a defesa solicitou pelo menos seis vezes, pediu a liberdade provisória de Felipe Martins. Já há um pedido da Procuradoria-Geral da República, da PGR, se manifestando favoravelmente à soltura de Martins, desde o dia 1º de março. No entanto, ele segue preso desde 8 de fevereiro, já vai completar 100 dias em Pinhais, no Paraná. Um preso político sob tortura psicológica, claramente. Não estamos no campo do direito. O defensor agora, o advogado Sebastião Coelho, que nós já entrevistamos algumas vezes aqui, ele está apresentando a defesa técnica, mas nós todos sabemos que isso já foi para muito além do campo técnico. Alguma coisa pessoal, alguma vendeta, algum símbolo que o ministro Alexandre de Moraes quer usar, a revelia até da PGR. Algumas pessoas, alguns jornalistas ou veículos de comunicação têm dado a entender que o ministro Alexandre está mais acuado, liberou as redes sociais do senador Marcos Duval, soltou o coronel Naime, mas a gente continua observando que é uma coisa muito seletiva, muito pessoal e subjetiva, porque ainda temos presos políticos no Brasil e um dos principais casos, sem dúvida, é o de Felipe Martins, preso do nada, sem acusação formal, sem nenhuma sustentação ou embasamento jurídico para mantê-lo atrás das grades. O Gilmar Mendes, em outras épocas, iria descrever isso como uma tortura, não dá para usar outra palavra nesse caso. Silvio Navarro, o Felipe Martins segue preso, então, quase há 100 dias, embora já tenha apresentado várias provas de que não deixou o país no final do ano, ali em 2022, a defesa já apresentou, já fez seis pedidos de liberdade, e até agora nenhum deles foi aceito, analisado pelo ministro Alexandre de Moraes. Olha, Paula, eu vou fazer coro ao que o Rodrigo trouxe, acho que ele fez uma explanação bem completa, porque o Felipe Martins foi preso porque teria deixado o país com destino aos Estados Unidos e, logo em seguida, a defesa apresentou todos os documentos mostrando que ele não deixou o país. Só isso já seria suficiente. Não houve entrada nos Estados Unidos, ponto. Então, evidentemente, ele deveria ser solto na primeira hora, e aí, quem deveria ser responsabilizado é quem mandou prender. Mas a coisa foi muito além, porque o governo americano, o órgão do governo americano, teve de emitir um laudo, eu não me lembro agora o nome técnico disso, talvez o Rodrigo saiba, senão eu procuro aqui rapidamente, teve de emitir um documento para atestar tudo isso. E, nisso, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes foi ganhando tempo, foi ganhando tempo. Qual era a finalidade de ganhar tempo? Forçar uma delação premiada, uma colaboração premiada do Felipe Martins, porque ele foi um assessor direto do presidente da República. Pois bem, a defesa do Felipe Martins foi categórica. Não tem delação premiada porque não há o que delatar. Ele está preso de forma irregular, arbitrária, é um preso político. A partir daí, a coisa tem um outro nome. E aí, sim, eu concordo com o que o Rodrigo trouxe. É tortura. Ele está sendo torturado. Afinal de contas, prisões cautelares elásticas foram tratadas como tortura, segundo o ministro Gilmar Mendes, hoje decano da corte, ao se referir à Lava Jato. Qual é a diferença do que está acontecendo? E não é um caso isolado. Nós temos o Silvinei Vazquez, que era chefe da Polícia Rodoviária Federal. Nós tivemos o coronel Naime, que foi solto só agora, depois de mais de um ano. Tem o tenente-coronel Mauro Cid, tem o ex-ministro e ex-secretário Anderson Torres. Todos eles presos políticos. Passaram muito tempo, alguns ainda estão presos, no caso do Felipe, passaram muito tempo porque o ministro Alexandre de Moraes, porque a Polícia Federal, entende que eram assessores direto do presidente da República. Ou seja, tudo isso iria levar, de alguma forma, a produzir uma prova para incriminar o presidente, que já enfrenta uma série de inquéritos, nem ele sabe quantos, porque eles se comunicam, mas são todos sigilosos, mas que até agora não deu em nada. E uma mulher investigada por envolvimento no 8 de janeiro de 2023, teve a verba alimentar que recebe do Bolsa Família bloqueada. A decisão é do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Desde abril, Riene Munhoz está sem acesso à conta social da qual retirava o valor mensal para sustentar o filho de 12 anos. Embora o nome de Riene seja citado nas investigações do 8 de janeiro, ainda não há ação aberta contra ela, nem denúncia formalizada do cometimento de crime algum. No entanto, Piotto, a Riene, ela já foi presa, teve as contas bloqueadas anteriormente e agora não consegue acessar os recursos do Bolsa Família, ou seja, asfixia financeira aí, nesse caso que a gente está observando. Tortura. Vou repetir o que o Silvio lembrou agora há pouco. Ministro Gilmar Mendes, não é ninguém, é o decano da corte, disse que medidas cautelares, ele se referia a prisões alongadas, ou seja, prisões preventivas sem fim, porque o julgamento não vinha nunca, ou seja, a investigação não acabava nunca, ele se referia a lavar jato, eram tortura. Palavras do ministro Gilmar Mendes, decano da corte. Neste caso, essa moça não foi condenada ainda. Ela já está tendo punições, é cortar o benefício dela, tá, e se ela for considerada, por exemplo, inocente lá na frente? Ah, recupera o dinheiro. E se o filho morrer de fome? Não sei. Eu estou pegando aqui a situação que nós temos. Por que que alguém tem um benefício? Um benefício social como esse? Justamente para comprar alimento. Por que? Obviamente, o Estado considerou que aquela pessoa tinha vulnerabilidade social. Se ela tem vulnerabilidade social, ela tem que continuar recebendo, até que o Estado desconsidere o caso de, ou considera que não existe mais essa vulnerabilidade social. Aí vem a decisão do ministro, que vai lá e barra esse auxílio, por uma medida cautelar, sem julgamento, sem condenação, sem individualização de tudo o que ela fez, de conduta. O ministro Gilmar Mendes deu nome para isso, mas aí, vamos lá, as ilhas do Supremo, nesse momento, podem se formar um continente e pegar os entendimentos que eles tinham e aplicar agora, porque o Supremo, a gente sempre diz, o Supremo é para pacificar. O Supremo, nesse momento, cada um decide da maneira como acha, e não é uma opinião, um voto, é uma decisão, e, neste caso, é uma decisão unilateral do ministro. É uma decisão dele, do ministro Alexandre de Moraes. O Supremo tem 11 ministros, porque, obviamente, são 11 pessoas ali, segundo, obviamente, a escolha, pleno conhecimento do direito, notório conhecimento do direito, conduta ilibada, e essas pessoas vão lá e tomam decisões, e, numa votação de corte, vão lá e decidem por maioria alguma coisa. Não, neste caso, é uma medida cautelar, que está afrontando um entendimento que o Estado entendeu que aquela pessoa tinha vulnerabilidade social, mas ela não foi julgada, ela não foi condenada. Essa é a questão. O ministro Vilmamente chamou isso de tortura lá. Eu estou fazendo só apenas a comparação de um caso com o outro e estou aplicando o mesmo entendimento, que é o que se chama de segurança jurídica. Oi, nesta quarta-feira, o procurador-geral da República, Paulo Gournê, pediu que os réus foragidos do 8 de janeiro sejam incluídos na lista de difusão vermelha da Interpol. O pedido foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. O objetivo é divulgar a imagem e os nomes de ao menos 10 pessoas em 196 países para torná-los fugitivos internacionais. O pedido feito pela PGR ocorre depois de uma reportagem do portal UOL apontar que pessoas acusadas ou condenadas pela depredação da sede dos três poderes teriam quebrado suas tornozeleiras eletrônicas e fugido para outros países. Carlo Cauti, inclusive, contamos essa história na última edição da Revista Oeste Itaí. Foi um texto, inclusive, do Christian Costa que nós publicamos e contamos a história de alguns exilados políticos aqui na nossa vizinha. Não sei se a gente consegue exibir na tela enquanto a gente prepara os exilados do 8 de janeiro. Foi uma reportagem que publicamos em 10 de maio. Pois é, Paula. O Procurador de Jornal da República pediu a inclusão na lista vermelha da Interpol. Ou seja, se a Interpol aceitar esse pedido, essas pessoas em qualquer país elas forem, em qualquer aeroporto elas passarem, qualquer controle de documentos elas sofrerem, tiverem, elas vão ser imediatamente presas e eventualmente deportadas ao Brasil. Mas tudo isso se a Interpol aceitar. Porque a Interpol pode não aceitar também. Já aconteceu no passado recente do Brasil de que pedidos feitos pela PGR ou até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal não foram acatados por autoridades internacionais. Um exemplo típico é o caso do jornalista Alain dos Santos que está nos Estados Unidos o governo brasileiro quando o ministro da Justiça era Flávio Dino atual ministro do STF o governo brasileiro pediu para os Estados Unidos que enviassem de volta que deportassem Alain dos Santos os americanos falaram negativo porque aquilo que vocês estão colocando aqui como acusação para Alain dos Santos não é crime aqui nos Estados Unidos e não é crime em nenhum país livre crime de opinião no caso e o governo brasileiro teve que ficar caladinho e a história parou por aí quase se falou em bloquear as contas da embaixada americana alguém explicou que não era o caso mas brincadeiras à parte já houve então casos em que o Brasil foi humilhado do ponto de vista internacional porque está violando não somente as leis brasileiras mas as leis internacionais tratados internacionais os direitos dessas pessoas estão sendo acusadas agora preciso ver cada uma dessas pessoas do dia 8 de janeiro porque falamos de mais de 50 pessoas que teriam já saído do Brasil e já deixado o país cortando a sua autorização de lenda eletrônica a matéria do Christian fala muito bem conta muito bem essa história mas a coisa mais importante de todas é e se os outros países onde essas pessoas estão se recusarem a extraditá-las e se outros países concederem asilo político e que eu espero que isso aconteça em vários casos que a gente vê a gente denunciou aqui vários abusos cometidos não todos mas vários abusos cometidos pelo STF e se outros países começarem a fornecer a conceder asilo político para essas pessoas o que o Brasil vai se tornar aos olhos da comunidade internacional porque a concessão de asilo político para uma pessoa um estrangeiro significa automaticamente que o país daquele estrangeiro é uma ditadura porque você concede asilo político para uma pessoa que tem seus direitos violados pelo seu país de origem então quando um país concede asilo político para um estrangeiro automaticamente está dizendo que aquele outro país é uma ditadura o Brasil por exemplo quando chegavam venezuelanos para cá não concedia asilo político o Brasil criou outra estrutura jurídica só brasileira mas repudicava brasileira que era a proteção temporária para não ter que declarar automaticamente que o regime de Maduro era uma ditadura depois o Bolsonaro chegou ganha eleição e deu asilo político para os venezuelanos assim como deveria ter sido feito desde o primeiro dia então esse problema essa questão dos exilados brasileiros não é só uma questão da justiça brasileira se torna também o momento em que o Brasil pode e vai passar vexame a nível internacional porque o mundo inteiro vai ter que reconhecer que aqui no Brasil estão sendo cometidos abusos por parte de autoridades brasileiras do Supremo Tribunal Federal e do governo brasileiro isso vai pegar muito mal aos olhos da comunidade internacional quero ouvir o consta nesse assunto a PGR que então pediu para incluir pelo menos 10 nomes aí de pessoas envolvidas no 8 de janeiro nessa lista vermelha da Interpol e como bem salientou o Caut resta saber se a Interpol vai aceitar esse pedido aqui do PGR Paulo Goneco é Paula acho que não vai eu ia exatamente na linha do Caut eu ia falar cuidado com aquilo que você deseja ao incluir esses nomes ou tentar incluir esses nomes na Interpol a Interpol vai pedir então as evidências dos crimes e aí vai ficar feio porque vão falar em culpa coletiva sem individualização vão falar em arruaça que os black blocs o MTST o MST a Antifa praticam há anos no Brasil impunemente vão falar em arruaça baderna ou quebra quebra como crime de terrorismo internacional são tão periculosos esses cidadãos que agora a Interpol tem que persegui-los porque eles são ameaças para o mundo são como o chacal que a época buscou refúgio em Cuba porque aí era o contrário do que disse o Caut quando a pessoa precisa se asilar porque é de fato uma terrorista ela tem que buscar países simpatizantes do terrorismo como os países sob regime comunista daqui a pouco vai ter gente vindo para o Brasil fugindo da Interpol aliás o Cesare Batiste aqui aí no Brasil desculpa encontrou uma guarida muito confortável pelo PT inclusive protegendo o atual presidente do STF ministro Barroso que disse ele era alguém inocente ele me disse que era inocente e eu acreditei bom também enxergou poder transcendente no João de Deus e agora está enxergando o Elon Musk como líder de extrema direita internacional ele que quer combater então fake news no Brasil mas eu fiz uma pequena digressão aqui fugir do ponto o ponto é que os verdadeiros criminosos perigosos terroristas buscam refúgio em ditaduras de esquerda e os perseguidos pelas ditaduras de esquerda como são esses presos do 8 de janeiro eles buscam guarida em países mais livres e mais democráticos a gente vai comentar essas declarações do Luiz Roberto bom pessoal é incrível essa mulher ela está sendo usada de boi de piranha essa mulher que foi cortada o benefício dela ah mas como assim Bruno que que é isso como assim boi de piranha e a notícia vazando né a notícia vazando aí é que o negócio fica mais sério ainda por que se ela perdeu o benefício essa notícia vai acabar saindo ali naquela região e a população tem muito esse benefício e já faz o L só que tem muita gente lá que está desistindo de fazer o L e esse pessoal lá eles tem medo né às vezes não é porque eles querem fazer o L às vezes muitos deles é porque tem medo de perder esse benefício falar ó se a gente não fizer o L aqui a gente vai perder o benefício se eu fizer alguma propaganda contra o barbudinho se eu falar alguma coisa aqui alguém filmar alguém descobrir vai ser cortado e eu acredito mesmo eu acredito que eles cortam se alguém que é beneficiário eles for lá na rede social descobrir que a pessoa não faz mais o L eu acredito que eles tem a capacidade que eles tem um mau caráter de ir lá e cortar porque olha o que fizeram com a mulher gente nossa isso é uma sacanagem sem tamanho sem tamanho é uma canalice como essa pessoa consegue dormir à noite como consegue ter o sono do justo sabendo e está cometendo todas essas atrocidades crimes e a gente não consegue ver saída nossa o Brasil está sendo massacrado em massacra em cima de massacre em todas as áreas o povo brasileiro sofrendo em todo todas as áreas vem a política brasileira que amassa o povo judia do povo pega o dinheiro do povo metade do salário do povo brasileiro é para pagar imposto é para dar essa vida de luxo que esses caras têm os poderosos chefões têm um empregado para arrumar a capa deles tem os caras que recebem somente para arrumar a capa ajeitar na cadeira tem noção disso tem um cado dos caras que é contratado para ajeitar a capa do cidadão e o povo passando necessidade lá no RS já passava o povo brasileiro já passava né aí veio o barbudinho sacou imposto em tudo quanto é lugar já estava querendo taxar agora mais 6% lembrando gente os streamers já pagam imposto então eles queriam colocar mais 6% mais 6 6% a mais cara 6% é muita coisa né pode parecer pouco mas é muita coisa se a gente for pegar tudo que já vem sendo descontado né de cara de cara já é 20% já de cara aí 20% mais 6% aí mais a taxa da conversão da moeda é muita coisa então não passou e eles tentaram fazer isso aí tentaram lascar mais esse pessoal e agora eles vão tentar lascar de mais algum jeito né aí vem o governo do barbudinho exportando arroz de fora e vai colocar o selo do governo para distribuir o alimento né o selo não é politicagem que ele está fazendo né gente não não está fazendo politicagem você jura né você jura que esses caras realmente amam o povo é o amor né o cara vai pegar esse arroz ao invés de já repassar para a população mais rápido possível não calma aí vamos vamos mostrar que foi a gente aqui que fez vamos pôr o selo do governo vamos colocar o selo aqui para dizer que olha o governo federal está trabalhando em prol das pessoas gente seria o mínimo isso aí é a coisa mínima de se fazer não tem que estar mostrando o que está fazendo mínimo dos mínimos mas o barbudinho ele politiza tudo né politizar o cavalo caramelo aí veio a esbanja politizando tentando ganhar algum tipo de enganjamento postando aquelas fotos lá no avião acabou lascando mais ainda para o lado dela né lembrei da foto não do vídeo dos verdinhos passando umas coisinhas desse tamanho aqui mais ou menos um passando para o outro sendo que o caminhão podia chegar mais perto fazendo aqueles vídeos tosco né para dizer alguma coisa mas no final das contas acaba dando ruim para eles né acaba estamos aqui trabalhando eu passo uma bolachinha para ele ele passa a bolachinha até chegar lá no caminhão aí se chega alguém inteligente lá por que vocês não trazem o caminhão até aqui aí fica mais fácil para vocês não mas aí não ia dar para fazer o vídeo vocês não entenderam só caiu o vídeo é o tiro pela culatra porque todo mundo entendeu todo mundo entendeu que era só puxar o caminhão não precisava daquele trabalho todo que ele estava fazendo e eles sabiam que era só puxar o caminhão mas ali era um videozinho para dar uma para mostrar para o povo que eles estão trabalhando mas não deu certo deu ruim deu ruim deu ruim antagonista nem o PT acredita que direito importa nos abre aspas tribunais superiores fecha aspas eita Carlos Bolsonaro desembarca no Rio Grande do Sul conselho de ética livra delegado da cunha de cassação por agressão a ex não aí não aí não aí o cara vai prender o delegado ele vai lá vai prender os caras que cometem esse tipo de agressão sendo que ele cometeu aí não aí não aí não dá aí a hipocrisia é grande demais é imensa a hipocrisia aqui né é surreal surreal meu Deus é esse é o quando a gente tem o amor ali no ele só vai derramar mais amor né aí vai virar tudo isso aí TRE absorve Rogério Marinho de acusação de abuso de poder político e econômico raiva quantos receberá os herdeiros da deputada Amélia Barros bom pessoal é isso vamos ficando por aqui não saia sem deixar o seu like se ainda não for inscrito no nosso canal dá essa força aí pra gente e vamos esperar que dias melhores virão né E aí